As vezes esperamos tanto tempo pra poder saber E ver com precisão o que motiva nosso coração Fechar uma ferida a céu aberto demora demais Mas todo sol que aquece a vida nos garante paz Eu quase nada sei do mundo, mas vou lhe dizer Que o mundo já me fez chorar bem depois de nascer Andei a pé por muitas eras em caminhos meus Mas hoje toda flor é prece no sorriso teu Te amo e esse amor é fogo e arde tão bonito Neste feito meu Me espere que eu já estou chegando Chegarei contando sobre a vida e eu Todo rio sabe as pedras que serão amores Nossas alegrias sempre são maiores que as dores Te amo e este amor é fogo e arde tão bonito Valeu minha espera por te encontrar Te amo e este amor é fogo e arde tão bonito Onde quer que eu vá Te amo e este amor é fogo e arde tão bonito Onde quer que eu vá Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Amém.